Ele acabou reconhecendo que estava errado, viu? Ele acabou admitindo isso quando ele conversava com um amigo. Quando ele conversava com esse amigo, ele falava detalhadamente o quanto ele errou ao teu respeito e que ele deveria ter te tratado da forma que você merece ser tratada. Ele falou sobre a pessoa que você é e ele passou detalhes dessa pessoa incrível, dessa pessoa especial que você sempre foi. Ele disse que ele nunca lhe deu o valor que você merece e que o errado de tudo foi ele. Ele que errou, ele que pisou na bola e ele que precisa rever os seus conceitos, as suas atitudes. Ele demonstrou durante esta conversa muito arrependimento. E o arrependimento que ele demonstrava era um arrependimento verdadeiro, sincero, e que realmente você não merecia ser tratada da forma que ele te tratou. É, o pior de tudo, que só se arrepende depois que perde. A ausência de uma pessoa querida nos faz repensar, raciocinar e entender que parte do tempo nós agimos como os seres inracionais capazes de raciocinar o quanto nós convivemos com pessoas especiais e não atentamos para os valores. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa valorosa e só agora, depois que ele te perdeu de vez, é que ele reconheceu isso, viu? Depois que ele te perdeu, ele parou para pensar, para raciocinar e chegou a essa conclusão e acabou entendendo o seu valor e o quanto você era uma pessoa incrível e ele não soube valorizar quando teve a oportunidade de te valorizar. Deus abençoe.